Fala galera! Beleza? O que que fala Guilherme? Eu to gravando aqui um vlog, esse mesmo vlog em que eu estou, tipo assim, falando no meu canal. Na verdade não é isso, é o primeiro vlog no meu canal e eu queria fazer muito isso. E eu não estou gravando na internet, que eu não tenho webcam, eu preciso comprar uma e eu vou... Qual o nome? É, eu estou gravando no... No... Não sei como é o nome. Como é o nome? No notebook. É, eu lembrei. E daí, então eu... É... Eu vou gravar vários vlogs, eu acho que depois eu vou começar uma série de desafios. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Nos comentários. Eu estou aqui com meu cachorro, só que ele está dormindo, é melhor não me atrapalhar, se não... Né? Ele não gosta. Está olhando para mim com uma cara que eu... Me dá carinho, me dá carinho. Pegou um pouco que eu estava fazendo carinho no meu cachorro e ela dormiu. Ela está dormindo. Mas se eu tocar nela, é perigoso, eu mordei, né? Esse é o perigo. E meu aniversário está chegando. Meu aniversário é dia 23 de abril. E no dia do meu aniversário eu vou lançar um vlog especial. E eu vou gravar com isso daqui, ó. Tá? Vocês gostaram desse daqui? Happy Bird, quer dizer... Feliz aniversário em inglês. Ai... Então... É... Já já eu vou gravar alguns... Eu vou gravar um vídeo de Minecraft. O que vocês acham? Ah, eu também posso gravar jogos diferentes. Porque eu tenho uma internet boa, daí dá para eu gravar jogos diferentes. Então, daí vocês mandem aí, tipo assim, em qualquer jogo que seja diferente. Uau, eu estou tão ocupado aqui. Eu estou tão ocupado. Au, que dor. Au, isso doeu pra caramba, velho. Eu gosto de mexer nesses negócios aqui. Tipo assim... Eu estou tampando minha cara. Vocês não podem ver. Tá bom, eu vou tirar a mão. Ah, cansei. Tá bom, eu vou tirar a máscara. Isso aqui tem outra cara. Ah, e eu também tenho um chapéu especial. Sim, eu posso controlar isso. Ah, nossa, não. Acho que agora eu vou sair. Ah, isso daí está me dando irritância. É, eu acho que é essa palavra. Mas, vocês estão olhando. Eu acho que o vlog está bom, né? Né? Então, agora... Fique com o meu cachorro. Não se assustem. Ele é um poodle, tá? É um poodle, sim. É um poodle amarelo. Não se assustem. Ele fala. Tá? Então, tchau. Já volto. Não, na verdade, o meu cachorro que vai gravar o vídeo agora. Tchau. Então, galera. Esse é o cachorro. Cachorrinho do Guilherme. Na verdade, eu sou o cachorro do Guilherme. E agora eu estou gravando esse vlog para o Guilherme. Né? Então, já que eu não... Tá, eu vou passar para ele, tá? Porque esse eu já estou com a camisa. Tá bom? Eu vou passar para eles. Ou eu te morro. Tchau. Viu? Meu cachorro passou para mim. Eu acho que o vlog já está bom. Se não, daí vai demorar uma hora por ir. Eu não quero que demore. Vai demorar, é sério. Gente, demora uma hora. Vocês querem que demore uma hora? Sabia que vocês não queriam. Meu Deus, eu estou lembrando uma coisa ali. Eu acho que eu esqueci o meu sapato. Senão não cabe a minha avó. Gente, eu estou com tanto sono, gente. Ok, ok. Oh, wow. Wow. Yeah. Wow. Yeah. Então, falou o i. E um beijão para vocês. Tá? Tchau.